E falei rapaziada que eu tinha trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje a gente reagir a um vídeo que vocês pedem bastante que é do canal do Fute Paródias Messi canta pra Neymar, vai fazer falta, paródia do MC Livinho Vocês pedem bastante pra mim reagir ao canal Fute Paródias Então eu tô aqui reagindo, no final a gente conversa sobre o vídeo e tudo mais Não esquece de seguir as redes sociais, tá tudo aí dentro da descrição, teu snap, twitter, instagram Confere aí que é muito importante a descrição E já se inscreve no canal, compartilha com seus amigos pra gente chegar ainda hoje a 100 mil inscritos Então bora reagir aqui, me ajeitei aqui na tela e go! É hora de me escutar É hora de me escutar E acabar com essa trama Será que vai ou não vai? Caia na real Neymar Caia na real Neymar A vida não resume em grana Só de pensar em você me deixar Eu até comecei a vomitar Comecei a vomitar Com quem irei o cabelo pintar Nem se você vazar vai fazer falta Acabou de terminar Não tem que viajar Pra ficar com o bem Tá seguindo a venda Marquezine Liguei para o piquê Que arrumou pra você Um rolê com a Demi Um rolê com a Demi Neymar Então larga Então larga A negociação A negociação As cara colocou o Neymar passando Então larga Então larga A rescisão A rescisão É pior que novela isso velho A época dele no Santos A época dele no Santos Só quer se destacar E a bola de ouro conquistar E a bola de ouro conquistar Já tenho cinco E pra te ajudar Eu vou até deixar tu bater falta Se teu hobby é dançar Se teu hobby é dançar Eu posso até treinar Pra dançar também Pra dançar também Pois preciso de você Pro Barça vencer A Champions League Vai fazer falta Isso aí Neymar Então larga Então larga A negociação Então larga Então larga Então larga Então larga A rescisão A rescisão Acabou? Acabou Tem mais nada no final né? Faz muito tempo que eu não vejo Fute Paródia Eu acho que não tem mais nada Bom galera Esse aqui foi o react do vídeo Messi canta pra Neymar Vai fazer falta Paródia MC Livinho Do Fute Paródia Bora falar um pouco Antes falando da negociação Irreal mesmo Eu Cara não sei Parece que tá pior que novela isso Porque Tem dia que O que ele caia Marcelo Beckler Acho que é É um É um repórter né? Do esporte interativo Tem dia que ele fala No esporte interativo Que o Neymar Tá quase certo Ah que o Neymar Ficou com o pé atrás Porque o Barcelona Tá conseguindo fazer a cabeça dele Pra ele ficar no Barça Tem outro dia que fala Que ele Provavelmente vai Cara tá pior que novela isso Então eu tô aqui na dúvida Será que vai ou não vai? Tipo eu não sou torcedor do Barcelona E não sou do PSG Então se ele for Pra mim assim Vai ser a mesma coisa Eu sou torcedor normal de futebol né mano? Eu torço pro Neymar ser o melhor do mundo sim Um dia né? Não enquanto o CR7 Esteja vivo Porque Não brincadeira brincadeira Torço pros dois né? Mas tudo bem Tem um pouquinho de verdade Nessa daí que os cara fala Que o Neymar não vai ser No Barcelona Por causa do Messi Porque querendo ou não Ele não é o protagonista do time né? É o Messi Mas vamos ver como que vai sair essa novela aí Até dia 31 de Julho É... Enquanto isso a gente fica aqui nessa dúvida né? E cara Sobre o vídeo do Footparodias Não tem nem o que falar né? Porque o... Todo... Toda paródia Do Footparodias Mano É muito bom Tanto que Queria mandar os parabéns aqui Pra galera do Footparodias Eu não sei quanto que é A equipe Se é uma pessoa São várias pessoas Se ele chama pra fazer só a voz né? Nas paródias Mas... Chegaram a um milhão de inscritos Então parabéns a todo mundo aí do Footparodias Merecido demais Vi o canal crescer Acho que quando eu comecei a acompanhar Tinha 200, 300 mil inscritos Quando eu vi a primeira paródia Eu não lembro Mas mereceu Tá com esse um milhão agora Então parabéns a todo mundo E não se esquece de se inscrever no canal aqui Pra gente chegar a 100 mil também tá? Pra mim ganhar uns parabéns também Aquele momentinho que eu tanto amo Lendo os comentários do vídeo Pra gente ver o que a galera achou É, o pessoal tá comentando só sobre a transferência Quem acha que o Neymar fica da UP É, eu também no fundo No fundo eu acho que o Neymar vai acabar ficando no Barça assim Não sei Acho muito difícil, cara Uma negociação muito grande, né? Pra acontecer isso Porque não é um jogador normal Tipo é um dos três melhores do mundo, sabe? Então a negociação é muito difícil pra acontecer isso Mas... Não sei, acho que ele fica também Bom, galera, esse aqui foi o React Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreve no canal A gente tá quase chegando a 100 mil Vão chegar ainda hoje Então eu conto com vocês Deixa seu like Segue as redes sociais na descrição Snap, Twitter, Instagram Que é muito importante E até o próximo vídeo Tchau